Olha, teve outro jogo do Grupo C. Vamos ver juntos a imagem da partida? Olha só. Paulo de Fronten recebeu o Paraty no ginásio Iracy Gaiara com portões fechados. Paraty envia embalada pela vitória sobre três rios. Paulo de Fronten, de branco, dominou o jogo. Destaque para o Danielzinho, que marcou duas vezes. Vitória de Paulo de Fronten, 8 a 3. Olha, líder do grupo com seis pontos, duas vitórias em dois jogos.